Toda mudança dá trabalho, assusta. E numa cidade desigual como a nossa, tem sempre aqueles que querem que as coisas continuem como estão. Mas chega uma hora que não dá mais. Tem que mudar, encarar os problemas. E aí é preciso coragem, dedicação e responsabilidade. Tudo isso que Marcelo Freixo tem de sobra. Nenhum secretário vai ser nomeado por indicação de partido político. A prioridade vai ser melhorar a qualidade dos serviços públicos e reduzir o custo de vida. Freixo vai tratar o orçamento com responsabilidade, dar transparência aos contratos e investir na cidade o dinheiro que hoje vai para o bolso do corrupto. Todos os contratos regulares vão ser mantidos e o que estiver sob suspeita vai ser investigado. Os empresários não vão mandar na cidade, mas vão ser ouvidos para ajudar no desenvolvimento e na geração de emprego. E o relacionamento com o governo estadual, a União e a Câmara vai sempre colocar os interesses do Carioca em primeiro lugar. A prefeitura tem que chegar até você. No seu bairro, com creche, escola e clínica de família que funcione. Na sua rua, com asfalto e com esgoto. Na sua casa, com oportunidade para você e para a sua família. No meu nome é Luciano Garcia, tenho 36 anos, sou empreendedor de favelas. No Rio, você tem que ser muito versátil mesmo, porque ninguém quer te ajudar. E o micro e o pequeno empreendedor que é quem realmente movimenta a economia, não tem nada. Quando você é empreendedor na comunidade, você não tem suporte nenhum. Você manter um negócio, é difícil. Você manter, você gerir um negócio. A economia, né, dentro de uma favela é muito rápida. O giro das coisas é muito rápido. Então, essa proposta do Freixo de poder gerar um banco de investimento para pequenos empreendedores é muito boa, porque tem gente que quer começar um negócio, mas tem gente que não tem 50 reais para comprar farinha de trigo, chocolate e fazer um bolo. Quando uma pessoa da comunidade investe na própria favela, ela não só se desenvolve, como ela desenvolve a favela e ajuda os demais a se desenvolver. Então, se eu tivesse um suporte, quantas pessoas mais eu conseguiria beneficiar? É isso que o Freixo vai promover, vai promover a inclusão social de fato da favela, aquilo que é preciso. Por isso que eu acredito, meu voto é nele. Eu acho que é ouvir a favela, né? Alô de casa. Fala, Marcelo. Valeu, amor. Beleza? Tchau, tchau. Bom te bem. Igualmente, irmão. Mestre, ligado. Seja bem-vindo na nossa casa. Tudo bom? Muito obrigado. E aí, mestre? Quantos anos aqui? Aqui vão fazer sete anos. Não, foi sete anos agora em setembro. Vocês moram aqui há quanto tempo? Moro aqui há 50 anos, meu querido. O bar já foi hiper-premiado, né? Foi, já ganhamos várias coisas. Mas depois de muita luta, as pessoas não têm noção da dificuldade que é você empreender na favela. Na favela tem ideias brilhantes, nas comunidades, ideias brilhantes. Pra conseguir crédito do governo, pra conseguir crédito pra vocês investirem em negócios, não tem nada. Nada, nada. Tudo que foi feito aqui, né, pai, foi feito com esforço, assim, absurdo, de ter que abrir mão de várias coisas pra poder juntar um dinheiro pra ir fazendo. O que a gente tá querendo? Fazer com que nas comunidades, nos bairros, tenham mais investimentos locais. Porque são geradores de emprego e são geradores de renda. Aqui vocês conseguem oferecer renda, circular dinheiro, faz o consumo aumentar, aumenta a arrecadação da prefeitura. Então, se a prefeitura puder investir, por exemplo, vocês podem fazer melhorias aqui, vocês podiam ter aberto isso aqui com mais facilidade, vocês podem empregar mais gente se a prefeitura investir. Eu tava conversando com meu pai, eu falei muito a respeito sobre isso, eu falei, pai, assim, eu acho que o Freixo, eu acho que ele vai entrar pra mudar muita coisa, principalmente com essa visão que ele tem mais inclusiva. Uma coisa que é importante, e teve gente que não entendeu isso na proposta da gente, fazer um banco municipal, o banco municipal não é uma agência bancária, mas fazer um banco municipal que é um banco de fomento pra ajudar a esse dinheiro social, esse dinheiro de investimento, chegar no microempreendedor, chegar no pequeno, no médio empreendedor. É ele que gera emprego, é ele que faz a economia local circular. Cara, muito obrigado. É possível, né? É possível, vamos mudar essa cidade aí. Obrigado. A cidade é nossa. Boa sorte. Valeu, cara, muito obrigado. Por tudo. Tá saindo agora, então, um croquete de carne assada aqui, vou te falar? Quero, ó. Achei muito boa a posição do Freixo em relação aos nossos problemas. Pelo menos o Freixo também passa essa mensagem nova, entendeu? É um tratamento bom, um tratamento igual. O que você quer? O que eu posso ajudar, você entendeu? E essa aproximação faz-nos ver toda a intenção, toda a capacidade do candidato, o interesse dele pelos setores que nós representamos e a capacidade de geração de empregos que esses setores têm. Ele chegou aqui, expôs abertamente as suas ideias, não armou as suas convicções em nome da expectativa do público empresarial que aqui hoje estava. Essa imagem que o Freixo tinha de não ouvir os empresários, né? Isso foi absolutamente desfeito. Esse mito que o Freixo não se aproxima dos empresários é realmente um mito. E quando a gente encontra um prefeito que se aproxima, fica muito mais fácil entender a cidade como um todo, inclusive tecnicamente. Bom, gente, bom dia a todos. Bom, eu estou aqui junto com a Luciana para que a gente possa bater um papo nesse segundo turno. E essa ideia me agradou muito, né? Nenhum de vocês votou na gente no primeiro turno, votaram em outras candidaturas e outros projetos. Você acha que o caminho para a gente chegar a um nível de desenvolvimento alto é reduzir a carga tributária em termos gerais, para você gerar mais riqueza, enriquecer as pessoas e de forma indireta você acabar reduzindo a desigualdade? Gerando mais emprego. Gerando mais empregos. Ou você acha que o caminho do desenvolvimento passa por uma carga tributária maior e o nível de gerais? Eu acho que não passa por uma carga tributária maior. Passa por uma reforma tributária que possa ser mais justa e que possa trazer mais recursos com mais transparência para ser investido onde tem que ser investido. Para o Estado chegar no lugar decisivo para reduzir a desigualdade. Qual é a grande meta da gente? Redução e desigualdade. É uma questão de eficácia. O programa da gente tem um tripé que eu acho que é importante. É a transparência, porque a transparência aumenta a credibilidade. Tem que ter eficácia e tem que ter participação. Esse é o tripé. E não necessariamente é transformando o Estado em um cobrador maior que você aumenta a sua arrecadação. Aí tem um elemento central. Diálogo. Tem que chamar o empresariado para dialogar. Eu não posso chamar o empresário para financiar a campanha e dizer que o retorno dele vai ser pagar menos imposto. Essa lógica da velha política tem que acabar, cara. Vai ter redução de imposto onde gerar mais emprego, onde gerar mais renda e onde arrecadar mais, onde o Estado puder arrecadar mais. Só neste governo eleito pelo PSOL que a gente pode chamar o que há de melhor para governar com a gente. Por quê? Porque a gente não chamou o que há de ruim para apoiar a gente durante a eleição. É importante dizer que se você não escolhe, alguém vai escolher por você. E todos nós, todos os eleitores somos protagonistas desse futuro que a gente quer construir. Então o que a gente está colocando aqui é uma chance de mudança pedindo a confiança das pessoas de que a gente vai conseguir construir junto uma cidade diferente. E é isso que a gente acredita e por isso que a gente pede a confiança de todos e de todas no dia 30. Freixo tem propostas possíveis para melhorar a sua vida. Ampliar e melhorar as clínicas da família. Não vai mais faltar médico nem medicamento. Intervir no CISREG para acabar com a fila de consultas e cirurgias. Criar novas vagas de creche com prioridade para os bairros que mais precisam. reduzir o preço das passagens, dar transparência aos contratos e exigir melhorias das empresas de ônibus. Cruzar dados, mapear a violência por bairros e colocar a guarda municipal nas ruas para prevenir os crimes. Meu secretariado será técnico, não será indicação de partido político. O orçamento será responsável e com transparência. O investimento vai ser feito com meta e com planejamento. O empresário não vai mandar na cidade, mas será ouvido e será muito importante para o desenvolvimento econômico e para a geração de emprego. Vou dialogar com o governo federal e com o governo estadual. Vamos garantir o interesse da cidade do Rio de Janeiro. Esse é meu compromisso com você e com a cidade. E aí o